Dinheiro no bolso, festa na mansão Mulher e pouca roupa é igual sol e verão O sucesso me almeja, a natureza chuva Eu e minha ganância se completam como nuva Dinheiro no bolso, festa na mansão Mulher e pouca roupa é igual sol e verão O sucesso me almeja, a natureza chuva Eu e minha ganância se completam como nuva Combina comigo, combina comigo Mulher e dinheiro, sei que combina comigo Combina comigo, combina comigo Mulher e dinheiro, sei que combina comigo Uma cipeta solar, combina bem né nego Duas mulheres só eu, e é bem melhor né nego A noite combina comigo, eu combino com emoção Carro baixo sem as mola que combina com rodão F ponto do trombone, tô achando pouco Mulher combina comigo igual uísque, água de coco Tô roubando atenção, brilhando igual o sol Se não é shake do petróleo é jogador Juteira e bola combina, é tipo eu e você Mulheres nuas na casa, é igual cine privê Eu só combino com as duas, hoje a festa é de vocês E o bolo doido virou, hoje vai juntar nós três Dinheiro no bolso, festa na mansão Mulher e pouca roupa, é igual sol e verão O sucesso me almeja, a natureza chuva Eu e minha ganância se completam como luva Dinheiro no bolso, festa na mansão Mulher e pouca roupa, é igual sol e verão O sucesso me almeja, a natureza chuva Eu e minha ganância se completam como luva Combina comigo, combina comigo Mulher e dinheiro, sei que combina comigo Combina comigo, combina comigo Mulher e dinheiro, sei que combina comigo Noite combina comigo, amo as estrelas no céu Bom é viver com saúde, ter as carretas, papel Hoje vai ter social, barra com o trem outra vez A festa é no meu quintal, mas o frevo é de vocês Servo aí o uísque que os firma vai constar Ainda é quatro e vinte, não tem hora pra acabar O coração quer de gelo, tento quebrar no migué Pra completar minha noite, é só dizer que me quer Noite combina com mulher, dinheiro e carreta Eu combino com a paz, tô na conta e a mão da tia Deus, festa na mansão Mulher e pouca roupa, é igual sol e verão O sucesso me almeja, a natureza chuva Eu e minha ganância se completam como luva Deus, festa na mansão Mulher e pouca roupa, é igual sol e verão O sucesso me almeja, a natureza chuva Eu e minha ganância se completam como luva Combina comigo, combina comigo Mulher e dinheiro, sei que combina comigo Combina comigo, combina comigo Mulher e dinheiro, sei que combina comigo Eu boto a luva, supriendo ela Com presente caro Rolar de diamante, combina com aro cromar Beijo no seu pescoço, eu quero te seduzir Carro combina com frevo, combina pra nós sair Vestido curto, combina de batom E salto alto, piscina um bigo Combina com o seu corpo sarado Você combina comigo, eu combino com você Pra tá combina com ouro e salto alto O que combina comigo, uísque, carro e mulher Mansão do lado, parceiro e diz quem é que não quer Água de coco, uma loira e sombra pra refrescar Isso combina comigo, quem é que não quer luxar E nesse clima eu sigo, a curtição é meu vício E nesse ritual, mulher vem pra sacrifício Vou construindo família em nossa dinastia Genebra e Suíça, comigo isso combina Dinheiro no bolso, festa na mansão Mulher e pouca roupa, é igual sol e verão O sucesso me almeja, a natureza chuva Eu e minha ganância se completam como luva Dinheiro no bolso, festa na mansão Mulher e pouca roupa, é igual sol e verão O sucesso me almeja, a natureza chuva Eu e minha ganância se completam como luva Combina comigo, combina comigo Mulher e dinheiro, sei que combina comigo Combina comigo, combina comigo Mulher e dinheiro, sei que combina comigo As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com Barra DJ Mixer Bom comentário Tá o brabo As vapeiras na rua aglomerou Atenção das mulheres voltada a mim Coração de vagabas se interessou E a gente vê o brabo Um astronauta andando de nave Coração das donas bate de acordo com os graves Vivo viajando no mundo da luta Nave bate alto e faz primeiro o chão da rua Hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Um astronauta de nave Hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Um astronauta de nave